E hoje eu tenho uma visita muito especial aqui na minha casa, gente, finalmente a Pri, que vocês já conhecem, indo passando um blush e veio me visitar. Finalmente, Lu, depois de meses. Meses, ela sempre falava que vinha, mas nunca aparecia, né? Mas eu aparecia. Yes, tô super feliz que a Pri tá aqui. Obrigada, Pri. Bom, já gravamos algumas coisinhas pra vocês. Umas coisinhas bem gostosas. Bem gordinhas. Gordinhas e gostosas. Agora a gente vai fazer um Se Arrume Comigo pra gente fazer mais vídeos, né? Então vocês vão ver como a gente vai se arrumar, né? A gente tá de cara limpa, a gente saiu assim pra almoçar. Gente, que vergonha. Mas vai dar certo. Vai dar certo, então. Vamos começar, então. Vamos. O que que você vai começar? Eu vou tirar a primeira oleosidade da pele. Eu também vou, porque... Tá tenso. Ah, você tirou um milhão de lencinhos? Ah, não vou economizar não, né? É o ópera ter feito o seu bolo aqui. Ai, que louco. Legal, a gente falou que as receitas estão gostosas, mas a gente não comeu. É verdade, é que a ordem da gravação dos vídeos também... Tá uma bagunça. Tá meio confusa, mas a gente ainda não provou, é verdade. Esses lencinhos são achados, né? Mas eu não acho pra vender eles. O meu tá acabando. Mas isso aqui é... Dá pra trocar por... Como é que é o nome daquela folha? Tem uma folha que você acha uma papelaria que tem... Eu ia falar selva. Não é selva, né? Folha... Não é papel crepom, né? Seda. Papel de seda? É papel de seda, né? Isso aqui é papel de seda cortado. Então, viu? Lembra selva. Seda, selva. Fica a base. Que base você vai usar? A Liquid Halo da Smashbox, que é uma base pra filmagem. Ela é especial para filmagem. Pri, é muito chique, gente. Vocês viram? Tem uma base pra filmar. Muito chique. Só pra filmar. Às vezes eu filmo, eu passo só corretivo e bebê cream. Sério? Tá com uma luzona na cara, ninguém vai ver nada. Eu não consigo, porque eu tenho fone quito com a minha pele. Ela tem que ficar boa no vídeo. Eu vou usar a base da Mary Kay. Tem resenha no blog, tá? Ela é mate, então fica bem sequinha e a cobertura é bem boa. Viu? Você também tá usando uma base de super cobertura. Super cobertura, gente. Essa aqui é levinha. Mas é que ela fica bonita no vídeo. É, então. Essa aqui, se eu passar duas camadas caprichadas... Que tá muito coberta, né? É, eu gosto de pouquinha base também. Então, eu passei aqui, ó. Eu acho que a gente podia sair depois, num barzinho. Já aproveita. Aproveita. Não, eu já sei que você vai querer comer a pizza creque, né? Pizza creque. Eu falo o nome errado. É creque. Não é croque? Não, é croque. Eu achei que você croque de crocante, sabe? Não, creque de... Creque. Você come... Não, eu cheguei pro motoboy, ele vem entregar, né? Eu falei assim, ah, é pizza creque. Ele olhou pra mim, creque? Pizza creque? Tipo... Pior é o que eu chamo de croque. O engraçado dessa base é que ela fica meio melada. Ela demora pra absorver, mas aí depois ela sobe. Ela tá linda já na sua pele. Não, mas ao vivo não dá pra ver muito. Dá pra ver ali. Claro que dá. Claro que dá. Dá pra ver no vídeo. Ao vivo eu vejo um monte de manchinha e no vídeo não. No vídeo some. Não, mas tipo, parece que ela deixa a pele lisa, sabe? Talvez ela não cubra tanto, mas ela faz um... Parece no vídeo. É, no vídeo parece que é tipo, lisa. Isso. Olha, duas pessoas super desastradas. Nossa, na cozinha. Não é mesmo ambiente, é na cozinha. Eu não sei como a gente não botou fogo na minha casa. Lu, como que você sobrevive cozinhando sempre? Às vezes dá errado e você come errado. Eu não cozinho sempre. Não, não. É porque assim, a minha irmã mora sozinha também e ela cozinha. Todo dia ela cozinha. Ah, não. Ou às vezes cozinha um dia e dá pra dois, sabe? Sim, pelas coisas. Agora que eu tô de dieta, então eu já tô deixando os franguinhos tudo temperadinho. Ah, o frango eu sei fazer pelo menos alguma coisa. Mas até que eu me arriscava bem, viu? Aprendi a fazer a receita. Eu até pus no blog um camarão cremoso. Você come camarão? Não. Putz, a receita é boa. Não, mas eu vi. Até que eu tô me virando bem. Ai, eu sou péssima na cozinha, assim. Eu também era. Até você morar sozinha e ter que... Fazer, né? Porque assim, você falava, vou morar sozinha, mas eu vou comprar fora, eu vou pedir. Mas assim... O dia cansa, né, comer fora. Cansa e fica caro, sabe? E você enjoa da comida do restaurante. Por mais gostoso que seja. Ai, porque eu não... Você enjola. Mas, tipo, sobre se você cozinha e não deu errado, mas tem que comer assim mesmo. Sabe o que eu acho mais legal, assim, desse negócio de cozinhar? É que assim, toda mãe tem uma receita que a gente gosta muito, né? Tem. Tipo, você quer aprender a fazer a receita do jeito que sua mãe faz, pra poder passar pros seus filhos, sabe? E tem algumas receitas que eu já consegui pegar com a minha mãe, sabe? Eu acho muito legal quando eu faço uma comida e eu falo, nossa, tá com gostinho da comida da minha mãe. Comida de mãe. É muito legal. Mas eu ainda prefiro comer na casa da minha mãe, é claro. É, sempre vai ser comida de mãe, né? Né? Comida de mãe não tem jeito. É a melhor comida que tem. Encher a sobrancelha. Eu sou assim, sabe? Quando eu tenho alguma coisa que eu gosto muito, eu não consigo comprar outra. De outra marca, de outro... Sabe? Você me falou daquele corretivo da Nars faz muito tempo. Nossa! Eu não comprei ainda porque falei, ai meu, vai acabar o meu da... Não, ele é muito melhor que o Estúdio Finish. Porque ele seca e não sai. E ele tem umas partículas que refletem a luz que, tipo... Nossa, eu preciso. Ele é perfeito. Eu preciso. Ele é perfeito. Eu preciso deixar de ser mão de vaca e... Ele é maravilhoso, tanto que o meu tá acabando. Né? Eu gosto bem se ele é marcado. Você gosta? Eu também gosto. Eu uso esse lápis da Quentes Berenice. É o Castanhal. Olha, fica perfeito. É um toquinho, então. É um toquinho. Eu gosto de um corretivo em pasta da Contenta, eu tenho, mas eu não achei ele. A perda de... Ah, de sobrancelha, né? Eu também gosto. Eu não peguei... Ah, tá, peguei. Eu falei que eu não peguei blush. Tá aqui. Blush. Lu, eu não ia passar sombra não, viu? Ah, eu também não. Acho que eu vou... Só no rímel. Rímel. Só no rímel. Vou passar uma prova d'água, porque vai que eu espirro. Ó, a Pri tem energia a gatos, mas meus gatos são tão especiais que não é? Nada, nada. Nem um espirrozinho. Nada. O Andy se esfregou na perna dela, a Lily foi também. Nem uma coçadinha de nariz, assim. Nada. Nada. Tá vendo? E eu vim preparada. Nossa. O dia pode. Ó, se tiver chinelada na cara aí, por favor, não briguem. E a gente vai usar o mesmo blush, né? Você tá usando da Lia? Tô usando da Lia, ou com brilho. Lia, você arrasou nesse duo. Arrasou. Então, eu marco um pouquinho com o sem, e depois com o com brilho eu passo na bochecha mesmo. Nossa, eu vou ficar feliz se eu terminar com um blush. Eu acho que eu nunca terminei o blush. Eu nunca terminei o blush. Eu tenho um da Mark, o Baby Blush. Ah, é o... É o Baby Blush que me falou. O Baby Blush. Ele já tá ao fundinho tudo, mas não consegui terminar, não. Eu queria ele um tempo e eu desencanei. Porque teve uma época que ele era, tipo, hype, né? Ele era ou foda. Eu ganhei da Fébulous V. Nossa. A Lia me mandou, tipo, há muito tempo. Ela ainda tem loja? Acho que não, né? Acho que não. Nossa, faz tempo que ela me mandou isso aí. Eu tenho várias maquiagens velhas. Tipo, esse meu corretivo da Bobbi Brown. Ele deve ter uns seis anos. Seis anos! Mas, olha, ele tá nos seus últimos. Ah, já tá morrendo, já. Já, mas ele ainda funciona. E não tá fedido. Qual máscara você usou, Pri? Por enquanto eu só passei uma. Ah, Voluminos Milion Lashes. Gente, eu amo essa máscara. Eu tô, eu comprei na gringa. Eu comprei na gringa também, mas há muito tempo. Ela não sai. Ela não sai. Nossa, eu amo. Mas eu tô usando... Eu trouxe a da Essence Rosinha, que a Nina gosta. Ah, mãe. E trouxe a máscara misteriosa, que é aquela da... Não, vai da Bermin... Da Benefit. Benefit. Vou passar ela agora por cima. E eu não consigo passar a máscara sem borrar a pálpebra. Depende da máscara, eu até consigo. Depende do tamanho do pincel. Até que esse pincelzinho é pequeno. Trouxe até iluminador para ficar bonita na filmagem. Iluminador da Yes é muito potente. Sério, vou usar o seu então. É muito potente. Acho que eu passei muito. Olha aqui. Nossa. Tá linda, Pri. Pro vídeo vai ficar ótimo. Tirou um pouco. Daqui a pouco ele dá uma caída também. Não. Ah, eu tô falando que não é você que tá aqui, glitterinada. Nada. Lu, quando você aplica pó em cima do corretivo, você não tem a sensação que o corretivo saiu? Não. Não? Eu sempre tenho essa sensação. Eu passo, sempre passo. Eu também, mas eu tenho essa sensação... Ah, e todo mundo fala dessa máscara da Eudora. Eu adoro. E eu dei a minha embora. Ó, ficou guardada quase um ano, sério. Porque eu usei... Eu dei a minha embora. Eu usei a primeira vez e falei, nossa, que péssima, não faz nada. Que raiva. Depois... A Marina falou dela, né? Nossa, eu já vi várias pessoas falando. E ela separa bem. Nossa, é uma maravilha essa máscara. Pois é, eu dei embora. Tem alguém muito feliz. Tem. Aí eu tô testando aquela nova da Avon, mas ela ainda tá muito... Então, eu usei ela primeiro. Tem que usar um pouco pra ela encorpar. Ah, é, então a minha não encorpou ainda. Tem que usar um pouco, senão ela não encorpa. Mas eu tô usando aquele creme pra olhos da Vichy, que é olhos e cílios? Você já viu? Tem. Eu usei um... Eu tô usando. O meu tá no final. E eu achei que deu muita diferença nos meus cílios. Ah, eu achei. Eu achei que, tipo, ele encorpou, sabe? Eu usava mais pensando no... Na pele do olho mesmo, sabe? É, eu também. Mas eu senti diferença nos cílios com ele. Pode ser uma boa dica. É, tanto que eu tô acabando. Vou voltar a testar. Vou passar agora um batom. Eu tenho o meu, o Bela, da Bru. Então, eu acho que eu vou no meu. Nossa, eu usei muito o que você lançou, Luísa Gomes. Eu vi! Eu usei muito ele. Eu usei muito ele. Eu falei que arraso! É que nem esse Bela, da Bru. Eu tô apaixonada nele. Aí eu vou trocando, sabe? Esses meus peixões. Vou passar o vermelho pra combinar com a minha blusa. Se quiser, eu tenho o Bela. O Bela é bonito. O Bela é curto, é o mais marrom, não é? É, mas ela... Eu curto o que eu quero. Sabe o que eu curto fazer? É misturar o Bela com o roxo. Não, com o roxo. Com o roxo, com o Raven. Raven. Eu não sei qual. Raven. A Bru, acho que chama ele de Raven. Eu achei que fica muito legal combinar as duas. Nunca misturei. Bom, vai na bala mesmo? Pode ver. Eu não tenho problema. Eu não tenho sapinho. Eu também não. Eu quero devolver o batom. Ah, mas faltou um iluminador. Você quer passar um lápis bege potente? É potente? É potente. É que eu não passei com vontade. Mas eu decotei. Ah, eu sempre acho... Olha o iluminador. Eu sempre acho que saiu... Nossa, é potente. Então, eu experimentei na casa da K. É da Nars. Eu experimentei na casa da K. Eu gostei. Fui na safada e comprei. Olha que corretivo. Eu tô encanada aqui agora com o corretivo. Que eu passo o pó e ele sai. Quero seu iluminador também. Tá aí, ó. Esse aqui, né? Aham. Luxo, poder e sedução. Ele é bem potente. Como você pode ver. Ok. Como você pode ver em mim. Não, e o blush da Lia já tem brilho, né? Tem. Nossa. Tipo, ok. Você acha que eu passei muito blush? Quando isso não acontece? Não, então. Suas leitoras já estão acostumadas. Elas estão mesmo. Elas até me defendem. É, eu vi que elas estavam te defendendo. Que eu gosto de blush marcado. Bom lápis, né? Bom. Eu quase não uso e olha. Ficou incrível. Ficou aí em qualquer pedacinho. Também tô pronta. Pronta? Tô. Só soltar o cabelo e fiquei pronta. Ah, deixa eu aparecer no final sem. Será que vai dar pra ver? Dá. A honra deve dar uma diferença. Não, né? Honra. Você não cegou com o cara acabado. O cara de quem trabalhou. Tava suando, Rassana. Sua. Literalmente também, né? A gente tava suando mesmo. Ai, meu Deus. Ai, o vento tá bem, né? Pronto. Tá pronta? Tô pronta. Tão prontas. Tão prontas. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amei gravar com a Pri. Get ready. Gente, fala aí pra Pri vir mais aqui na minha casa. Eu venho, eu venho. Eu falei que eu vinha. Eu vim. Espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada, Pri. Eu que agradeço. Beijo, gente. Clica aqui na Pri, pra quem ainda não tiver inscrito no canal dela. Ir lá conhecer a Pri, faz maquiagem, faz decoração. Tem muita coisa legal no canal dela. Então vai lá conferir. E assistir as nossas gordices que a gente fez na hora da fome. Isso mesmo. Beijo, gente. Tchau. Tchau.